E aí galera beleza aqui que eu falo que eu acho que ela vamos para mais um vídeo no canal dessa vez que eu queria trazer um vídeozinho pra você explicando sobre o sorteio que eu vou fazer aqui no canal dia 12 de dois passos de batalha aqui no H11 beleza cara se você falou seja bem-vindo se não foi escrito quiser participar não esquece escrever e galera já vou falar logo pra vocês que para participar de sorteio é bem simples nem vou alongar muito o vídeo lembrando vocês que para participar de sorteio é bem simples é só você se inscrever no canal ativar o sininho das notificações compartilhar o vídeo e você já está participando beleza mas você tem que fazer mais uma coisinha que é escrever nos comentários do vídeo para você participar é obrigatório você fazer isso se inscrever no canal ativar o sininho e compartilhar o vídeo e você vai nos comentários do vídeo e coloca assim hashtag h11 gadocha para você participar você tem que colocar essa frase cara hashtag h11 gadocha senão você não vai estar participando porque quando eu for sortear aqui e sortear alguém que não tiver escrito essa frase eu vou sortear de novo para outro então você tem que colocar hashtag h11 gadocha beleza tem que estar inscrito no canal lembrando que esse sorteio vou fazer no decorrer de uma live que eu vou fazer dia 12 dia 12 de outubro vou fazer uma live vai ser uma live curta de umas duas horas eu acho que não dá nem duas horas uma hora e pouca e no decorrer da live eu vou soltar o sortear os dois passos de batalha beleza a gadocha mas eu não joga h11 para que eu quero espaço de batalha cara se você não joga h11 você quiser não quiser o passo de batalha e você ganhar eu te dou o dinheiro do passo de batalha que é 15 reais beleza o dinheiro é 15 reais então eu te passo dinheiro dos 15 reais e de boa você pode participar de boa beleza então cara não esquece escrever deixa aquele like participa cara que você pode ganhar vou explicar aqui mostra pra vocês os passem tá vendo que tem os passes prêmios os grátis e o plus então você vou sortear o prêmio que é o passe de batalha pago beleza tem muita coisa boa no que minha física um pouquinho na frente tem um monte de coisa boa nele e dá para você desbloquear bastante coisa cara tem várias de skin show de bola camiseta calça ao menos nesse no próximo passe de batalha que vai ser lançado acho que é dia dizer 16 se não me engano dia 14 de outubro eu não sei o que vai vim de skin mas vai valer a pena você participar e ganhar esse passe de batalha beleza então cara não esquece de participar e é isso aí galera vou ficar por aqui um abraço a todos sorte para todos vocês e vamos que vamos até mais beleza então ficar com que abraço a todos e fui galera até mais